Olá pessoas, tudo certinho? Meu nome é Rubia e hoje estamos, gente, no quê? No nosso último vídeo do ano, gente. Meu Deus, conta aí, moça, como passou rápido, né? 2020, praticamente chegou ao fim, tá? E quero tentar o máximo conseguir postar esse vídeo ainda antes de acabar o ano, pra mostrar pra vocês a nossa última make de fim de ano, a nossa make de ano novo, tá? Vim até aqui de branco pra, né, expressar, porque, assim, normalmente eu não dou muito bola com essas coisas não, tá? Usa branco, usa vermelho, usa... Não faço isso não, tá, gente? Eu vou o que dá pra usar, o que eu me sinto bem e aí vai, tá? Mas hoje eu resolvi aqui, ó, fim de branco, tá? Pra representar, esperando que o ano que vem seja top, né? Porque a gente faz aquele monte de promessas de começo de ano e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Mas, então, assim, vamos agradecer por mais um ano, chegamos no 12 de 12, né? Estamos no último mês do ano, no último dia do ano. E só agradecer a tudo que passou, agradecer a você, gente, por me acompanhar esse ano, esses inscritos, esses inscritos que apareceram aqui no canal, eu muito obrigada, tá? Espero que a gente continue firme e forte aqui com muitas novidades, com muitos vídeos, novidades aqui pra vocês. E chega de blá blá blá, vamos pra essa make, tá? Como vocês podem perceber, já estou com a minha pele pronta, vou passar rapidamente o que eu já fiz aqui nesse rosto. Gente, eu tô suando, tá? Provavelmente vocês vão ver eu suar daqui, porque hoje tá um calor que vocês não têm noção. Tá muito, muito quente, tá? A sensação térmica aqui tá terrível. Então, assim, provavelmente eu vou dar uma suada, tá, gente? Mas não tem problema, porque o importante é o conteúdo aqui do nosso canal. Então, bora lá! Na pele, gente, antes de começar a passar maquiagem, já limpei o meu rosto, né? Vim com esse produto da Dermachem, que ele já é hidratante e primer facial, esse aqui é da embalagem vermelhinha, tá? É o de anticraquelamento, ele vem ácido hialurônico, depantenol e indicado para pré-maquiagem. Tô falando rápido, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, depois eu tenho muita coisa pra editar e não consigo dar conta de botar o vídeo pra vocês. Então, assim, ai, deixa eu respirar calma e vamos lá. Então, esse produto aqui é pra preparar a pele, né? Apesar de já ter lavado, como eu falei pra vocês, né, a pele. Aí, de base, utilizei, opa, tá aberto aqui, da Nina Secrets, tá? A Hydra Glow. A minha é a 01... Não, desculpa. Não, 00. Deleta. 00, cor 00 a mais clara, né, dessa linha. E aí, como eu não peguei corretivo, eu hoje utilizei essa base da Fuse Pudim 20, que é a cor da Ruby Rose, e fiz uns pontos de iluminação ao invés de usar corretivo. E dá pra fazer, porque como essa base ficou muito clara no meu tipo de pele, então, e agora eu tô mais queimada do sol, eu usei ela como corretivo e dá super certo. As duas combinaram super bem. De pó, eu vim com o pó da Playboy, o pó Photo Micro Finish Powder, esse aqui é o 02, eu apliquei ele, e vim de contorno, eu utilizei essa cor aqui dessa paletona de oito pós e um bronzer da Ruby Rose, bem antigona, bem famosa, né? Usei esse... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dizer que é o sexto pó aqui, médio, não vamos dizer que é escuro, tá? Médio pra não ficar... E ele é super pigmentado, vocês podem ver, não sei se vai aparecer na câmera, mas ele tá bem... Porque eu não tô acostumada com esse pó, e esse pó, ele pigmenta, que é uma loucura, tá? E essa mesma cor, depois a gente vai usar pra fazer um esfumado no olho, que eu ainda não fiz, mas vai ser utilizado. Nas sobrancelhas, usei o Brown Solution, é... cor Light, da Ruby Rose. Iluminador, eu usei aquela nossa bruma caseira, que tem receitinha lá no Instagram, tá, gente? Pra você que não me segue no Instagram, vai lá que eu tenho a receitinha bem prática, bem fácil, da nossa fix, da nossa bruma caseira. Molhei o pincel de aplicar... Iluminador. E daí eu vim com esse iluminador aqui, gente, que brilha mais que o sol, que é o quê? O nosso iluminador da Brunazinha. Sol dessas, tá? É o dos tons, eu acho que é o primeiro tom dos mais clarinhos aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ele é bem... Ele tem um fundo champanhe com prata, com uma mistura, assim, bem diversificada. E fica esse efeito lindo, maravilhoso, conforme você mexe aqui, ó. Fazendo os pontos de iluminação aqui no nariz. Aqui, próxima, as sobrancelhas. Aqui também já usei. O bom que já disfarça, né, gente, o suado aqui do cara. Tem o blush, blush em pó compacto, a cor é rosado, da Color Trend Avon. Faz alguma coisa? Eu acho que é isso, tá, gente? Então, essa foi a parte que eu usei pra preparar a pele. Como eu falei pra vocês, agora eu vou vir com um pincel bem fofão de esfumar. Vou vir com aquela cor de sombra que eu mostrei pra vocês. Vou fazer um esfumadinho aqui, bem suave, bem de leve, de fundo. Porque hoje nós vamos de quê? Delineado com glitter. Sim, delineado nessa pálpebra caída, nessa pálpebra gordinha, nessa pálpebra de três. E nós vamos delinear. Vamos ficar bem glamurosa pro ano novo e nós vamos delinear. É super fácil, tá, gente? Claro, tem que ter um pouco de prática pra fazer o delineado. Às vezes a gente não tá naquele bom dia, né? Mas a gente vai tá fazendo. O que que eu vou usar pra fazer o delineado? Esse glitter prata aqui dessa torre de glitter da Color Make, que eu já uso muito tempo, adoro os produtos da Color Make. Um pincelzinho chanfrado. A cola que eu vou tá usando é essa daqui da Miss Lari. Muito boa essa colinha aqui. Eu também tenho a da Miss Beautiful também, é muito boa, tá? Mas como eu tô com essa colinha aqui comigo, eu vou usar ela. Vou fazer tipo uma laminha. E antes de aplicar o glitter, eu vou já fazer um delineadão bem grossão. Que vai ser com esse produto aqui, ó. Que vocês gostam bastante, que é a sombra cremosa para olhos. É a preto mate, tá? Dá bom. Aquele que vem de esnaguinha, sabe? Muito boa. Que eu já falei pra vocês aqui. Tem até resenha no canal dessas sombras. Tem dessa, tem da marrom. Eu tinha algumas que eu tinha adquirido. E elas são muito boas. Então vai ser com ela que eu vou fazer o delineado. Não vou fazer muito puxadão. Como eu falei pra vocês, o meu tipo de olho, ó. Se você tem aquele olho lindo, maravilhoso, que você pode fazer uma mansão no seu olho, pode, se joga, tá? No meu caso, eu vou fazer só com o rabinho bem discretinho aqui. Só que eu vou fazer ele bem grosso. E vou vir com esse glitter depois por cima. Fazendo como se fosse uma segunda camada em cima desse preto, tá? Super lindo, maravilhoso. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer esfumado. Vou pegar aquela sombra que eu usei pra contorno no meu rosto. Vou tirar o excesso. Vocês sabem, né, gente? Vai, movimentos assim, ó. Bolinha vai e vem. Só pra fazer um fundinho aqui. Porque como vocês sabem, o meu olho, ele é desse estilo assim. Então fica mais bonito pra depois dar um acabamento mais bonito no olho, tá? Vou fazer a esfumada aqui. E daí eu já volto pra gente começar o delineado. Então, gente, eu fiz. Aqui a ponta ficou meio grossa. Depois eu vou vir com um cotonete corretivo e vou dar mais uma afinada, tá? Porque eu acabei engrossando demais. Porque como eu fiz aqui, mais grosso. Mas tem conserto. Fiquem tranquilos, tá? Como eu falei, ó, eu vou fazer essa parte aqui. Eu tava pensando primeiro em cobrir com glitter. Mas eu pensei, como o meu olho é nesse estilo mais caidinho. E eu sei que tem muita gente que tem esse tipo de olho. Tipo, conforme você fecha, você vai... Daí só fica aquele risco de glitter. Não vai ficar bem o delineadão, né? E o que eu tinha pensado? Contornar como se fosse um delineado duplo. Com um prato. Eu acho que vai ficar bem bacana. Eu acho que não vou fazer dessa forma. E depois, com um pincel desses assim de acabamento, sabe? Que tem essa pontinha fininha, mas que tem vários pelinhos. Eu vou vir com essa mesma sombra preta mate aqui da Colortrend. E vou esfumando aqui embaixo pra dar o acabamento do olho, tá? Vou fazer novamente o delineado aqui. Vai com calma. Eu sei que é delineado. Eu sei que tem dias que a gente não tá, né? Preparada com o delineado. Entendo. Compreendo. Mas vai. Qualquer coisa, se borrar, minha gente, tem solução, tá? Espera secar. Vem com cotonete. É bom sempre apoiar, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aí. Vamos ver. Eu gosto de começar sempre do meio. E vou pras extremidades. Aqui o gatinho eu sempre deixo por último. Porque daí, como eu vou riscando, vai ficando pouco produto e não corre perigo de borrar muito na ponta. É a forma que eu faço que dá mais certo, tá? Chegou aqui no final. Eu me baseio nessa linha aqui embaixo, tá? Aqui, ó. E com o tamanho do meu chanfrado eu carimbo. Tá vendo, ó? Dou uma carimbada. E daí com ele eu venho e puxo aqui no meio do olho. Viu? Assim eu faço. É a forma que eu acho mais fácil de auto maquiar. Claro que cada um tem sua técnica, né? E assim, ó. Esse meu olho aqui, ó. Ele é mais caído que esse aqui. Então eu já fiz esse aqui primeiro, porque esse aqui eu sei que me dá bastante trabalho. Esse é um olho bem complicado. Esse meu aqui, ele não é tão caído, ó. Esse aqui ele é bem mais caído. Então dá diferença sempre, tá, gente? Ó. E agora eu vou preenchendo. Depois eu já vou fazer a laminha com cola e glitter prata. Ó, gente. Depois eu vou arrumar esse aqui, ó. Já vou fazer aqui embaixo. Qualquer coisa pode dar um acabamento mais bonito. Depois a gente pode vir com aquele marrom que tem ali da paletinha de sombra, que a gente usou bem em cima, no côncavo. E pode estar usando aqui junto com o preto. Fica super lindo, tá? Se quiser também pode passar um lápis preto, tá, gente? Que eu tô usando pra aproveitar a sombra que eu já tô, né, usando pra fazer delineado. Aí, eu não trouxe cotonete. O que eu vou fazer? Eu vou usar um pincel desses aqui, que eu uso mais tipo urbuninha de gato, assim, pra ficar corretivo. E vou usar ele com a base da Nina, pra tentar corrigir essa ponta que ficou muito grande aqui. Vai dar certo? Hum, vamos tentar, né? Esse produto aqui, ele é mais líquido. Vamos ver se a gente consegue dar um efeito nele. Aí, com a pontinha, eu vou tirar esse excesso do preto aqui. Aí, eu limpo pra tirar aquele preto com o pincel. Ó, e com a esponjinha, a gente dá meio que um acabamento, assim, ó. Tá vendo? Ó, vocês conseguem ver que eu já consegui diminuir bastante aquela ponta que eu não queria. Ó, vocês tão vendo como esse meu olho é bem diferente do outro aqui, ó? Ele cai bem mais, olha aqui. E assim, você corrige quando você, né, deu alguma coisa errada no rabinho do seu delineado, tá? É a forma que a gente, normalmente, ou cotonete ou pincel com corretivo, com a base que você usou no seu rosto. Ó. Depois, é bom dar uma seladinha com pó, né, porque como tá líquido, normalmente é corretivo líquido, cremoso, então, pra selar, pra não acontecer de carimbar ou coisa assim, ainda mais se você tem problema com pálpebra caída. Vocês tão vendo que aqui já tá começando meio que dar uma carimbadinha já no meu preto. Então, eu vou me agilizar. Vou fazer minha laminha aqui com glitter e a cola e vou fazer a aplicação. Gente, já coloquei a colinha, o glitter. Nesse caso, é bom a gente ser um pouquinho mais rápido, tá? Já pegar a cola com o glitterzinho, fazer uma laminha aqui no cantinho, aí vê que deu ali, né, aquela peguinha, sabe, do glitter com a cola e vim aplicando, tá? Tem que ser rapidinho, porque esse aqui ele vai um pouco mais rápido. Deixa eu pegar meu espelhinho de mão, que eu não sou nem... Vamos lá, então. Olha, gente. Lindo, né? Se você quiser cobrir toda essa parte do delineado com glitter e a cola, pode fazer, tá? Que é uma ideia que vocês podem estar utilizando, tá, gente? Eu fiz porque, como eu expliquei pra vocês, é por causa do meu tipo de olho. Eu quero que apareça a parte do preto, mas também eu quero que apareça o glitter. Então, eu vou fazer dessa forma que eu acho que vai ficar mais fácil. Que lindo! Aí, depois eu vou passar máscara de cílios. Vou colar cílios postiços. E nos lábios, eu pensei que ia ficar bem bacana, ia combinar super. Usar o lip tint. Esse aqui é aquele da abelha. Tá no final meu. É a cor... Bom, aqui tem ainda. Não, não tem. Mas é aquele tom mais vermelhinho, sabe? Ele não é com brilho. Tem a opção com brilho e sem brilho. É só o lip tint sem brilho, tá? Aquela com tom mais vermelhinho. E por cima, eu tava pensando em passar pra dar aquela aumentada na boca. Fazer aquele efeito bem de bocão, assim. Esse aqui da Max Love, que é o lip volumoso. É o lip volume. Ele é o transparente. Ele já fica aquele efeito gloss. E dá aquela aumentada na boca pra ficar bem bonita, assim, né? Então, vamos lá. Eu vou terminar essa parte aqui. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no outro olho. E volto já montadíssima, gente. Então, pessoas, voltem aí. O que que acharam desta make? Ai, gente, eu achei puro glamour. Gente, comprei até brinco novo aqui, ó. Só pra trazer esse vídeo aqui pra vocês. Esse brinco aqui eu comprei numa lojinha aqui da minha região. Que eles têm estilo atacarejo, assim, sabe? Se você compra três produtos de tal linha, você ganha desconto, né? E eu comprei esse e comprei outro brinco maravilhoso que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Mas eu amo esses brincos de franja. Que eu acho, assim, ó. Lindo, chique, maravilhoso. Se colocar um negócio desse aqui e botar muito iluminador, assim, eu acho... Ai, eu acho muito chique, muito poderoso. Amei essa make. O que que vocês acharam? Gostaram? Ó, gente, acabei colocando um cílio um pouquinho grande demais. Eu acho que meio que tampou o que eu tinha produzido aqui. Mas é uma make, gente, que você pode usar sem cílio, tá? Vocês sabem que eu sou meio peru e eu gosto de cílios postiços, né? E quanto maior, melhor. Eu sei que pro meu tipo de olho eu não deveria usar um cílio tão grande. Mas, né? A gente gosta pra fazer o quê? Esse é o resultado da make, tá, gente? Ó, depois eu fiz uma cobertura um pouquinho mais com aquele pretinho em cima do cílio pra ficar um acabamento bonito, né? Pra ficar tudo no mesmo tom de preto. Dei mais uma esfumadinha aqui embaixo, tá, gente? Aqui é onde eu corrigi. Lembra que eu mostrei pra vocês que eu fiz com um pincelzinho? Tá tudo ok, tudo certinho, tá? Muito brilho prata, mas vocês podem fazer com dourado, vocês podem fazer com rosa, azul, verde, a cor que vocês quiserem, tá? Isso aqui é uma ideia, porque como a gente fez um fundo marrom, make universal, você pode fazer com qualquer tipo de glitter, gente. Se você quiser também pode fazer todo o delineado de glitter, então vai do seu gosto. Isso aqui é só uma ideia, uma opção que você pode estar utilizando, tá? Super fácil, como eu falei, não tem problema. E se caso você, como eu falei pra vocês, der uma borradinha em cima, é só vir com o pincelzinho e brilhe, minha amiga, e se jogar, porque daí tem como a gente contornar aquele tortinho, aquele tremidinho que a gente deu com o delineado, entendeu? Então era isso, espero muito que tenha gostado desse vídeo. Eu acho que eu coloquei todos os produtos aqui, né? Qualquer coisa, se você tiver dúvida, algum produto que eu não citei aqui na maquiagem, vocês coloquem lá nos comentários. Quero saber de vocês, se vocês gostaram dessa produção, o que vocês acharam, como é que vai ser o ano novo de vocês, coloquem lá também, tá? Eu, vou ficar em casa, né, gente? Vou ficar em casa, vou aproveitar. Vocês, quem vai sair, por favor, se cuide, se proteja, se máscara, álcool gel, tudo que tem direito. Tente evitar de sair, se aglomerar, tá, gente? Vamos tentar respeitar, tentar privar isso, né? Porque é muito importante pra nossa saúde e a saúde de outras pessoas que a gente ama. Tá certo? Então espero muito que tenham gostado desta make, tá, gente? Muito obrigada por este ano mais uma vez, muita gratidão, muito obrigada, tá? Espero que ano que vem voltemos com pique total, com a corda toda, com muitas novidades, tá? Um super beijo e até mais. Tchau!